Hum, como a gente sempre soube, amor não tem sexo, não tem idade e muito menos religião. Confira nesse vídeo então famosos do Brasil e do mundo que são gays, bissexuais e são pais, biológicos ou de amor. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora, o canal social cheio de amor, começando. Oi gente, a gente vai começar esse vídeo falando sobre famosos que são gays ou bissexuais e que são pais com o Carmo Della Vecchia. Ele que é ator, que trabalha em várias novelas, muitas vezes como vilão, mas na vida real ele é casado com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro, que fez sucessos com a Avenida Brasil na TV Globo. Ele tem um filho, o Pedro, que pra ele é muito amor nessa vida, ele não se cansa de dizer que o Pedro diz pra todo mundo que tem dois pais. O Pedro, quando entrou na vida do Carmo, mudou sua vida completamente. Embora nunca tenha falado em vida sobre ser gay ou bissexual, depois que faleceu, muitas foram as histórias reveladas sobre o apresentador Gugu, um dos mais amados e queridos da história. Em sua vida, Gugu deixou aqui na terra o João Augusto, a Marina, a Sofia. Gugu partiu em 2019, mas sempre mostrou na TV, nas redes sociais, em entrevistas, que tinha muito amor pra dar pros filhos. Gugu partiu, mas os três filhos são prova de que o Gugu era um maravilhoso pai e disso ninguém pode negar. Nessa história, a gente traz também o ator global José de Abreu, ele que quer ser presidente do Brasil. José de Abreu sempre se apresentou como bissexual, embora ninguém nunca tenha o visto com outro homem. Abreu é pai do Rodrigo, que já é falecido, da Bia, da Ana, Tel e Cristiano. Nos últimos anos, José de Abreu, além de se assumir bissexual, ele revelou pra imprensa inteira que sua filha, Bia, é uma mulher trans e também DJ. José de Abreu faz questão de estar sempre ao lado dos filhos e isso chama atenção pelo carinho. Nessa lista, a gente traz também um dos maiores fofoqueiros da história da TV brasileira. Ninguém menos que o apresentador e jornalista Leão Lobo. Muita gente sabe que o Leão adotou a Ana Beatriz há muito tempo. Hoje, a moça já é mamãe e o Leão Lobo faz questão de contar pra todo mundo, de revelar pra todo mundo que é um super avô, além de um super pai. A Beatriz, sempre que pode, rasga elogios pra ela, que segundo ela, é o melhor pai do mundo. Você concorda que nessa foto tem muito amor? A lista segue e a gente traz outro nome. Ninguém menos que Mick Jagger, o pai do Lucas Jagger, ex-A Luciana Gimenez. Mas como assim Mick Jagger e Rolling Stones veio parar nessa lista de gays ou bissexuais? É que segundo a viúva do David Bowen, lendário da música pop rock mundial, eles dois tiveram uma fé no passado. E ela rasga, conta pra todo mundo que o Mick é bissexual. Bom, Mick Jagger tem não só um, não só o Lucas, mas tem oito filhos e faz questão de demonstrar muito carinho e amor pra todos eles. É um grande exemplo de pai. Você duvida que tenha amor? Amor tem também o Rainer Kadett. Ele que fez Verdades Secretas, Eita Mundo Bom, e é considerado um dos melhores atores da nova geração da TV Globo. Em 2021, Rainer Kadett resolveu revelar pra imprensa que ele não se considera heterossexual. Pode ser bissexual, que pra ele não existe essa coisa de ser taxado de alguma coisa. Que pra ele tudo pode. E ele é pai do Pietro Kadett, que hoje já tá com quase 20 anos de idade. E eles sempre aparecem nas redes sociais trocando muito carinho de pai pra filho. Felicidades! Hum, filho, pode mudar a vida do pai? Pois é, Rick Martin teve sua vida transformada quando os gêmeos Valentino e Mateu nasceram. Pouco tempo depois dele receber seus filhos de Deus, ele resolveu sair do armário. Ele disse que tava sufocado e era hora de contar pra todo mundo que ele era gay. Rick Martin não parou em dois filhos, depois veio o rei e hoje a pequena Lúcia completa o quarteto de filhos dele, que foi o menudo e é considerado um dos maiores cantores da música latina e também mundial. Muita gente não esquece Maria. Nessa lista, alguém que não é gay, mas foi criado por um pai gay. Uma lenda do cinema, o famoso por personagens carrancudos e machões, Robert De Niro, tem orgulho de ter sido criado por um pai gay, que se chamava também Robert. O pai do ator se separou da mulher em 1946, quando ele tinha 3 anos de idade. Ele já virou tema até de documentários e Robert De Niro, que tem um filho autista, faz questão de falar pra imprensa norte-americana que o amor de um pai pra um filho, de um filho pra um pai, não existe sexo, não existe escolha, existe sim muito amor pra dar e vender. Se existe amor pra muita gente, foi o que o ator Sérgio Mambert, que faleceu em 2021, deixou. Ele foi casado com Vivian Mar, mãe de Tuda Mambert, Carlos e Fabrício. Ela faleceu nos anos 80 e aí Sérgio Mambert casou com Ednardo Torquato. Eles viveram juntos e adotaram mais uma filha. O Sérgio Mambert nunca abandonou os filhos, sempre deu muito carinho e sempre foi aprovado e amado pelos filhos. Seja numa família hétero ou numa família gay, pra esses filhos não importa, o que vale mesmo é o carinho de pai pra filho, de filho pra pai e de muito amor. Você duvida que o Sérgio Mambert deu muito carinho, amor e orgulho aos seus filhos? Sim ou não? Nossa lista traz agora ele, que virou vereador, é o influencer e filho da Gretchen, Tami Miranda, que hoje é papai. Ao lado de sua esposa, Andressa Ferreira, eles trouxeram ao mundo ninguém mais, ninguém menos que o Bento, o filho da Gretchen. Tami sempre mostra muito carinho, muito amor, muita responsabilidade nas redes sociais pra criar o Bento. E aí eu deixo uma pergunta pra você. Você duvida que Bento, que o Tami Miranda, que o Sérgio Mamberti, Rick Martin, Rainer Cadete, Robert De Niro dão e deram muito amor pros pais e pros filhos? Sim ou não? Qual a sua opinião? Os gays são bons pais? As lésbicas boas mães? Sim ou não? Talvez. Eu quero saber a sua opinião, então desde já curte, comenta, compartilha, toque social. Tchau, tchau.